Música Olá, pra você, mas primeiro um café, porque você precisa de café pra queimar por dentro o seu corpo Quando você assistir Ilha de Ferro, cobrou, play, assine já Seja bem-vindo a mais um episódio de Ilha de Ferro, disponível pra você Graças ao apoio dos amigos do canal em padrim.com.br Barra Caps Lock Onde por apenas 5 reais por mês, você pode nos ajudar a continuar crescendo e me torturando psicologicamente assistindo coisas como esta merda Chegamos então ao episódio número 8, de 10 episódios dessa segunda e última temporada Sejam bem-vindos a Ilha de Ferro, toca a intro Ilha de Meteoro de Pegasus no meu cu, segue Ah, eu achei que ele tava nadando no meio do oceano Vamos ver se tem buraco de bala no peito do Dante, agora ele tá numa piscina Ignora Ele não tem nenhum buraco de bala no peito, senhoras e senhores E essa mulher só sabe andar de vestido e salto alto, mesmo numa piscina Isso tá me dando gatilho Tá se recuperando muito bem A regeneração dele é maravilhosa, ele ficou com uma manchinha aqui no peito e só Eu vou nadar mais um pouco Tirou o óculos do c... Ela adora se pendurar na porra da torre, a rocha tá aí em cima também, porque foda-se As duas são iratas agora De novo, a rachadura na mesma torre Você não esqueceu o Dante Espera, eu tô com você Você tá comigo, mas a tua cabeça tá lá A sua cabeça tá na cabeça dele Ramiro tá correto E de novo, ela tá fazendo expressão da mesma torre que ela fez Eu acho que no segundo ou terceiro episódio da primeira temporada Eu falei pro Ramiro tudo que eu tive com o Dante Falei que ele é importante pra mim e que eu tive medo que ele morresse Que você tem desejo pelo pênis dele Essa abriu pra mim já deu, eu tô fora Não pensei que você fosse do tipo que desiste tão fácil Eu não sou do tipo que fica rastejando atrás de ninguém Ramiro! É claro que o macho Sigma faz isso Cobra cai, foda-se Macho Sigma, roa! Deixa eu voltar junto com a federativa Isso também resulta Tá fazendo LARP agora Isso 100% John Wick Achei que você não fosse me procurar Eu também não achei Fiquem juntos Mas se salvou minha vida eu tinha que te agradecer Olha como é que o Ramiro é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida, Dante Bom que agora tá tudo esclarecido O Ramiro é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida Ele entrou na sua vida Ele salvou a sua filha Ele salvou você Ele matou o bandido que matou o seu irmão Deu um corretivo na Júlia Se você quiser eu pego outra pra você Vai atirar em mim ou tá acontecendo alguma coisa que eu não tô vendo? O Ramiro tem senso de combate Esse cara que tá parado ali já passou duas vezes aqui Ele não pode tá perdido Tira o capacete aí, amigo Vamos conversar Ô, 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 Dante Tô forte, tá uma puta porra Esse cara deu um tiro na cabeça Por isso que eu não vou contra a cara Tá vendo? É por isso mesmo É por causa da Júlia Não tem nada a ver com a Júlia Não é fácil esquecer a ajuda Até o diálogo deles é amistoso Eu não sei se vocês perceberam Porque é muito sutil Mas ela é má Eu não sei se vocês conseguiram perceber as dicas Que a série vai dando aos pouquinhos Mas ela é maligna Eu sei que não vai rolar putaria Porque tem uma criança atriz na cena Ó, Céus Tem roupas no armário Ela achou a caixa do irmão do Dante Dá licença, Júlia Preciso falar com você Qual o problema da vez? Fiapo Para de apostar, Fiapo Você já perdeu muito dinheiro Você tá se empregado, Fiapo É claro Ele tá perdendo muito dinheiro no pôquer É claro Já foram três salários Ele perdeu três salários no pôquer E tem mais Ele não vai parar de jogar Que você já deveria ter proibido O cara vai ser pai Bom, era isso Obrigado De novo Eu fico incomodado Porque eu não sou o tipo de pessoa Que fica puxando essa corda A série não deixa eu ficar em paz Porque aquele cara com cabelo escroto dos anos 80 Ele era casado com a cozinheira Que, pasme você, é a única mulher negra nessa série E ela deu pro Fiapo Depois de casar com o cara E engravidou dele E os três ficaram amiguinhos Aí agora Que tá tudo bem E o Fiapo vai ter um filho Da mulher que ele gosta E o corno aceitou Nós precisamos fazer alguma coisa O que que vamos fazer? Fiapo é viciado em jogo E já perdeu muito dinheiro Com jogo ilegal Dentro da plataforma Que a Júlia, chefe de todo mundo Sabe E permite Eu não tô procurando pelo em casca de ovo A série tá esfregando na minha cara Porra Que isso? É só pra deixar bem claro O Dante guardou roupa e maconha Da ex dele No armário Por anos E a mulher é obviamente insana E o Dante Que à beira da morte disse Eu quero ser uma pessoa melhor Tá aqui agora Com a filha em casa No quarto do lado Não teve Vai Ramiro Bota mais um bandido no chão Chega o capacete, porra Tá me seguindo por quê? Você conhece meu pai Quem é teu pai? O Ítalo Ah não O Ítalo tinha um filho O Ítalo que eu conheço Não tem filho Nem ele sabia que tinha Eu que tive que procurar ele lá no presídio Falou que tinha umas paradas Pra resolver aqui fora Quando ele resolvesse Ele vinha me procurar Como é teu nome? Robson Tu não tem que procurar teu pai não E nem ficar perseguindo o policial Teu pai tá morto Eu sei E eu vim pra descobrir quem matou ele Escreve isso, mano Você sabe, né? Quem foi que matou meu pai? Larga o capacete Bota a mão na cabeça E vira Ramiro 10 de ideia, Ramiro Essa é a ideia correta Ramiro Pra que essa arma? Pra poder pegar quem matou meu pai Boa Pega essa merda de capacete E vaza daqui Ramiro é bonzinho demais Se fosse eu Eu botava a arma no chão E falava Fui eu E aí? Vai acontecer o que agora? Moleque abaixou pra arma Pá Sua lei Não sei se você sabe Mas o Fiapo tá perdendo dinheiro no pôquer Tá devendo pra plataforma inteira Bem feito que foi acreditar no safado Foi o Fiapo Olha, você tá falando isso Porque essa tua conduta Pode atrapalhar o andamento da palavra A minha conduta? A conduta do Brandão Que foi falar pra você Sobre minhas dívidas no pôquer Fala abaixo comigo A questão não é essa Se foi ele Você tem que agradecer Então É impossível fazer qualquer comentário Sobre essa cena que aconteceu agora Sem o negócio ficar extremamente escroto Mas aí ficou escroto de outro jeito Que o Dante não aprende Nós estamos a dois episódios Sem sexo desnecessário Não acha uma boa ideia Ela comia na porrada Fiquei com inveja dela Ela ficou com inveja Vai Dante Me pega com força Bora Dante Se o Dante se Manda você me pegar com força Anda Quer dizer Ok Eu vou descrever pra vocês O cabelo dela mudou E agora o Dante tá mordendo o dedão dela E... Thumbnail Ilha de Ferro Segunda temporada Episódio 8 Globoplay Assine já E a criança do lado E o cheiro de maconha no apartamento inteiro O Dante fudeu ela tão forte Que ela voltou a ser ruiva Quando chove ela chora É isso mesmo? Como que ela conseguiu se formar em psiquiatria Eu não sei Porque você não vai me convencer Que o acidente de carro que ela teve Onde ela perdeu a filha dela Transformou ela nisso Enquanto isso John Vec Inimigo número 1 de John Wick Ele vai se transportar pra plataforma É isso mesmo? Ele mandou um presente pra ela E ela não viu Preciso explicar Que isso tá completamente errado E é absurdo Impossível Ou tá implícito nessa altura do campeonato Que o presente apareceu sozinho No quarto da desgraça Teria que ter chego a bordo Alguém recebido Entregue pra ela No quarto dela E se tiver alguma senhorita Assistindo aqui ao vivo Assistindo esse episódio Só uma dica pessoal do Araújo pra você Se tem um brother Do qual você mal conhece E ele tá te mandando Vestido de noite De presente Não é uma boa ideia Pula fora que dá tempo Pode ser um John Vec Da vida Você merece algo melhor do que isso O que é literalmente qualquer coisa Sei lá Ele me parece um cara meio misterioso Não tem mistério Tem apenas sociopatia E prisão de ventre Porque você não para de fazer fofoca Com a vida dos outros Você cuida da tua vida E deixa-me em paz, irmão Eu mesmo, e daí? Falei porque eu sou seu amigo E tô preocupado com você Com a sua mulher E com o seu filho Para com isso Só vou dar uma espancada nele Pra ele aprender Deixar de ser otário E parar de fazer Quem é que tá causando problema Na plataforma? Quem é que tá causando problema Na plataforma? É óbvio Não tinha caído a ficha ainda Não tinha caído a ficha ainda Que ela tá embarcando grávida A cozinheira tá buchuda a bordo Gente, em certo momento da gravidez Você para de embarcar E tira a licença Agora não é mais quem trabalha no offshore Qualquer pessoa que já trabalhou Ou teve contato com o departamento de RH na vida Sabe que isso não faz sentido Se ela parir esse criança a bordo Se esse filho nascer prematuro Com gravidez de risco a bordo Nós vamos ter um problema muito sério Eu vou ficar meio puto Segue o jogo Eu sou da hora de você tirar a sua licença Você acha? Ela trabalha sozinha da cozinha Enquanto isso No núcleo pobre da novela Vai, Ramiro Retorne à periferia, Ramiro Volta aqui pra marcar, caralho Volta pra marcar Você viu? O filho do Ítalo É aquele cara que é ruim jogar bola Mas sempre quer jogar pelado com todo mundo Ele não corre, ele não vai na bola Ele só fica parado Mandando todo mundo passar bola pra ele Mas não faz nada Sabe aquele brother que você conhece Da pelada dos teus amigos? É esse camarada aqui E aí, qual que é, cara? Tá me seguindo? E aí, beleza? Te vi jogando bola na quadra ali atrás Você é ruim pra caralho Eu jogo ao seu pai Você é ruim pra caralho Tem uma pessoa que você precisa conhecer Minha mãe Dona Virgínia Ela gostava muito do teu pai Tratava ele como se fosse filho dela Aqui tá o endereço dela E o meu telefone Ramiro Jogando xadrez tridimensional Eu vou salvar esse garoto Nós temos que celebrar Esse seu recomeço Pra mim celebrar Vai ser voltar a trabalhar na 137 Ah, mas você sabe Que eu não concordo com isso, né, Dante? Seu regresso tem que ter muita cautela É, ele não ficou nem com cicatriz Ele tomou dois tiros no peito Não ficou nem com cicatriz Já tô bem Tô pronto pra voltar a trabalhar A Júlia tá cuidando de tudo pra você E agora ela vai Ela vai quebrar o vidro Tá indo pro trabalho já? Aham Não tem copo? Tenta descobrir então Quando é que eu vou poder retornar Por que que ela vai descobrir? É só fazer o aso de retornar ao trabalho É super comum de fazer É o médico da empresa dele que tem que fazer Não é psiquiatra Deixa que não Eu sei que o garoto vai descobrir Que é o Ramiro que matou o pai dele E vai ter um conflito Mas eu aprecio o fato Que o Ramiro tá tentando fazer algo inteligente Senta, Robson Senta, Robson Vamos descobrir o passado do seu pai Que é bolo Gostava muito do teu pai Vão apelar pro emocional agora Eu acho que é um pouco culpa minha Para com isso Para com esse papo Mas é verdade Não é verdade não Porque se for culpa sua A culpa é minha também Vai embora Senta aí Autoridade Boa, Ramiro Senta aí Puxa a arma agora Podia ter feito Podia ter feito alguma coisa a mais Para ajudar o Ítalo Mas eu não consegui Vai ver o destino dele Vai ver o meu destino também Garota é idiota Obviamente Mas a gente dá pra resolver Só quero uma coisa Quero saber quem matou meu pai Então vamos descobrir isso Mas primeiro vamos botar você na escola Come bolo Toma um suco Ramiro tá trabalhando O Brasil, meus senhores Está na vanguarda De um processo histórico É claro que o John Wick Tem um monte de mulheres Servindo doces variados Para um monte de chineses Hanhau Duh Jaui 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 Ele é bandido Porque ele quer vender O petróleo brasileiro Para os chineses Jaui quer saber Se a plataforma PLT 137 Também vai entrar nesse lê Só de ouvir esse cara falar Eu sei que ele é brasileiro Falando chinês Não chinês falando brasileiro Toca o barco, meu filho O cara de camisa vinho Não fala chinês O cara do lado dele Que é um ator Que tá fingindo ser um tradutor Ele fala Ele aprendeu chinês no braças Monk Jaui 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 Agora é o momento de diversão Made in Brazil Ok, bloqueia Chegou uns brother O cara vai tirar a camisa também Show Tava faltando xenofobia na série Chegou a rocha Fechou o bingo Você realmente acha que eu sou o tipo de mulher Que você consegue comprar com vestida? Você veio Deixa eu continuar esse seu showzinho aí Ridículo Boa rocha Mandou bem pra caralho rocha Eu tenho uma pergunta Uma pergunta de alta importância Quem é que manda mensagem de texto Com uma fonte desse tamanho? O cara tem fonte de avô No celular dele Por que que você tá Isso não... Hum... 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 Primeiro Ela tá na área operacional Pessoal da cozinha não vai pra área operacional Por isso que você tem um refeitório Vou dizer pra vocês Que ocasionalmente Você pode ter Uma ou outra pessoa Que está impossibilitada De sair do seu local de trabalho Devido a atividade que tá executando Dou um exemplo Um guindasteiro, por exemplo Pode tá no meio de uma operação Na hora do almoço dele E não tem como parar E aí como é que faz? O cara passa fome? Não! Alguém que tá trabalhando com ele Vai pegar uma quentinha E leva pro cara No local de trabalho dele Vigia de espaço confinado Que não pode abandonar O espaço confinado Sob circunstância nenhuma Enquanto o espaço confinado Tiver aberto Não pode sair O trabalho tá aberto Pega uma quentinha Leva pro cara Você não manda A pessoa que trabalha na cozinha Ir pro meio da área operacional Porque ela não foi treinada Pra esse ambiente Ela tá andando Com capacetezinho cor-de-rosa Porque é óbvio Que ela tem um E sem óculos de segurança E sem macacão Na área operacional Só com o avental Que ela vai utilizar de novo Dentro da cozinha Enquanto ela está Grávida! Cólica! Vai derrubar o carrinho Pra derrubar o sanduíche no chão Refrigerante na mesa E tipo, carrinho Vou levar um carrinho Para a operacional E as escadas Faz como? Esse rádio Todo mundo escuta Todo mundo que estiver Na frequência do rádio dela Escuta Tá andando sozinha A primeira banda vó Só porque Usando a toca Que ela tem que utilizar Dentro da cozinha Na área Vai parir a miséria Não tem ninguém Volta É isso mesmo Vai rolar um parto Da banda forna ao vivo É isso mesmo O rádio dele Tá abandonado Da frente da cena É isso mesmo Ninguém escutou o rádio Sueli 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 meu amor Eu tô aqui Eu tô contigo Eu tô contigo A pão se estourou Sengrou Corredor de manifold Ela tá no corredor de manifold Por quê? Eu tô ficando Meio puta agora Tira roupa Calma rocha Vai rolar um negócio aqui Que isso aqui? É câmera Você tá gravando Jovens do meu Brasil Escuta o tio Araújo Com a katana no ombro Você Jovem senhorita Que tá vivendo a vida Loucamente Você saiu com camarada O camarada é rico Você chegou na casa dele Pela primeira vez Tem uma câmera ligada Você dá boa noite Você vira as costas Você sai Sai Pera, pera, pera Só um minuto Que pode ser importante Possivelmente será muito importante Oi filho Oi filho Você lembra do seu filho Rocha? Mamãe vai dar pro cara aqui Ou já vou? Vou embora Eu mandei você embora Ah meu bem Eu sei quando eu vou embora Pode deixar Tchau Fui Essa é a atitude correta Que ela devia ter tido lá atrás Calma, calma Ele morreu Vai rolar um parto Faz força Força Sueli Respira Isso Muita força Muita força Sueli Tá rolando um parto Na plataforma Morri Isso Morreu Foda-se Mata todo mundo Você vai conseguir Vai conseguir Você é a vitória Você é o sol Você é a luz Você é a luar Trouxe o ambu Por quê? Quem é que tá usando o ambu? Cadê o ambu Que você botou na cara dela? O PP é ICG Sai demônio Sai demônio O PP é 3D É o fim do capeta Leva pra dentro Que não tá pronto ainda Agora você tem mais um filho No mundo pra criar Meu presente pro fiapinho Pro fiapinho Obrigada É o seu dinheiro de volta Seu cordo espetacular Dinheiro do poker Eu conversei com o pessoal E todo mundo perdoa tua dívida Você não joga mais na plataforma Nada Nem tru Nem medic Não pode mais jogar War Não pode mais jogar Banco Mobiliário Não pode jogar mais Quest Não pode jogar Uno Brandão vai ser padrinho Ah, eu achei que ia ser o segundo pai Julia Bravo Vai ser Dindal É, você pariu a desgraça do demônio Que você mantenha trabalhando aqui Vai ser a madrinha O garoto foi feito no Playstation 3 Vai desembarcar com... A criança vai descer de helicóptero O recém-nascido no helicóptero O recém-nascido no helicóptero Não pode... Gente É um recém-nascido no helicóptero Não pode Vai... A criança tem literalmente 24 horas de vida Nasceu prematura Num helicóptero Vai, John Wick Balança sua varinha Você redpillou tudo É claro que o Dante aparece Sobe aí Não, eu... Só agradecer a sua visita no hospital Eu não fui no hospital por sua causa Você sabe disso Eu vou voltar pra 137 Por mim você nunca mais pisava na plataforma É, eu sei Mas você ia ter que explicar pro conselho O porquê que você ia dispensar O melhor gerente de plataforma da Bacia de Santos Vai rolar um combate Pode ser agora Virou Cobra Kai de repente Fica pra outro dia Esse cara é literalmente Aquele macho Que faz palestra no YouTube E no Facebook Sobre o que é ser Sigma Porque ele quer comer todo mundo E não come ninguém Ele quer bater em todo mundo E ninguém bate nele Aí foi fácil, ó Falei pra tu Na próxima vai ser o dinheiro do mês inteiro dos funcionários Tá ligado? Agora chega o rameiro Vambora, moleque Os homens te seguiram, tu é idiota, parceiro É só dizer que você foi sequestrado Anda pro chão, porra Jota essa mochila pra irmão na cabeça Como é Dante? Ah, agora que ele se deu conta Ramiro Só bota o ramiro na tela Ele faz alguma coisa maneira Corta pra alguém fazendo coisa idiota E aí, como é que estão as coisas em casa? Se você quer saber do Dante Ele tá se recuperando muito bem, obrigada Aqui não é simplesmente um petroleiro pra mim Uma pedra do meu sapo Petroleiro não tem licença Não existe licença de petroleiro Onde é que você quer chegar? Ele quer chegar no seu ânus, minha filha Ele quer comer alguém Ninguém quer dar pra ele Eu não tenho meios de tirar o Dante da PLT E mesmo se eu tivesse Se você não tem meios pra tirar ele de lá Por que que ele falou pra você liberar ele pra voltar? Você tem poder pra colocar o cara de volta Mas não tem poder pra tirar ele Essa era a surpresa? Aham Isso é um apartamento? Isso aqui é acima do meu padrão Não é não Aham Vem, vem que eu quero te mostrar Tipo, ele tá literalmente empurrando ela Anda, vem, vem ver É o quarto do bebê Esse é o quarto da Maria Ela pode dividir o quarto quando nossa filha nascer Aham O apartamento é gigante, só tem um quarto pra criança? A sala é maior que o quarto? Eu tô conseguindo gostar de você do jeito que você gosta de mim O Dante tá tentando fazer a coisa certa E ela é louca Mas ele deu corda E aí agora? Esse é o verdadeiro Snyder Cut Nós achamos ele Você estava assistindo Snyder Cut esse tempo todo e não sabia Ilha de Ferro, Snyder Cut Coringa e Arlequina, bem aqui Fala que eu sou melhor que o Dante Na plataforma de Caspiolho Dante, sua filha é meio burra Ela vai dar uma marretada no Dante com o Dante na piscina ainda, é isso? Ou ela vai só segurar a cabeça dele embaixo d'água? Ele ouviu o celular tentando embaixo d'água Preciso te contar uma coisa O que foi? Aconteceu alguma coisa com você? O bebê que a gente mandou no helicóptero morreu Eu fiz o parto da Suela É, botou o bebê no helicóptero E a vibração do helicóptero É um bebê de 24 horas de vida Claro, por que não? Show Ilha de Ferro Então, episódio 8 É isso aí Tchau Tchau Tchau